Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog de produção e dessa vez eu vou estar utilizando essas bases aqui, ó, que já estão prontas, tá? Vocês estão me acompanhando aí na hashtag montandoprontaentrega, vocês já sabem do que está acontecendo, então você que chegou agora no canal, é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? Chega aí a nossa família, vem fazer parte da família Poliartes Crochê e espero que você goste do conteúdo que você vai encontrar por aqui. Essas bases já estavam prontas, tá? Na minha sacola aí dos meus projetos inacabados, eu já havia feito essas bases aqui. Essa base é para um jogo de cozinha, eu tô com a base da passadeira e duas bases no cru pros tapetes menores, tá? Então, como vocês estão me acompanhando e para quem não está me acompanhando, deixa eu explicar para vocês. Eu estou com um projeto, uma lista bem grande de peças que eu tenho que confeccionar para deixar pronto na minha pronta entrega, tá? Até o mês de dezembro desse ano de 2021 e eu estou iniciando essas produções com as minhas sobras de barbante, com os meus barbantes abertos, tá? Mesmo que tiver bastante quantidade, no momento eu não quero estar abrindo os cones fechados, então eu vou estar liquidando as sobras de barbante, aproveitando e lucrando, né? Com a hashtag lucrando com as sobras 2021 e também os barbantes que estão abertos, os barbantes que eu já usei em uma outra peça e sobrou bastante, eu vou estar aplicando aí para poder produzir a minha pronta entrega. E nessa produção aqui, eu vou estar utilizando esse barbante aqui amarelo, tá? Esses barbantes são da marca Ponta Firme, exceto essas sobras aqui de vermelho, esses aqui, se eu não me engano, acho que era da marca Polo, eu não me lembro direito, mas esses aqui é o Ponta Firme amarelo, tá? Esse é o laranja, laranja forte, é uma sobra bem considerável, e aqui é uma sobra de barbante vermelho, na época era Big Cone, tá bom? Então, aqui ó, eu tenho a base confeccionada no barbante cru, barbante Ponta Firme, ordem 6, e essas vão ser as cores, eu vou tentar fazer um jogo aí de cozinha degradê, eu sempre vejo essa combinação de cores no amarelo, laranja, vermelho e o cru, e aí eu resolvi trazer aqui para esse jogo específico, tá? Então, me acompanha aí, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que está essa linda produção. Ah, deixa eu só atualizar vocês, hoje para mim é segunda-feira, tá? Dia 19 de julho de 2021, agora são 7h30 da manhã, e eu vou iniciar o meu dia no crochê. Então, meninas, vim mostrar para vocês aqui como que anda a minha produção, tá? Como é que está aqui as minhas brincadeiras com as cores. Gente, aqui no amarelo, tanto nos tapetes menores quanto na base da passadeira, eu trabalhei 3 carreiras no amarelo, tá? A base cru está com 4 carreiras, o amarelo com 3 carreiras, e o laranja com 2 carreiras. Olha como que é gostoso a gente brincar com as sobras de barbante, brincar com as cores, olha a quantidade de barbante que eu ainda tenho no laranja e no amarelo. Aqui, com certeza, eu consigo fazer outra peça, e é dessa forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu já falei para vocês aqui no canal, vou falar mais uma vez. Quando eu trabalho com pronta entrega, e eu estou produzindo peças, eu trabalho com o nicho moda casa, tá? Então, por exemplo, aqui é um jogo de cozinha, uma passadeira e 2 tapetes. Porém, eu vou ter uma sobra considerável aqui, que vai dar para eu me fazer uma outra peça. Então, como que eu faço com a minha pronta entrega? Eu produzo mais alguma peça, ou 1 ou 2, a depender da quantidade de barbantes que me restam. Com as mesmas cores. Dessa forma, quando a cliente, por exemplo, ou uma capa de botijão de gás, ou um kit de suplá, ou uma capa para galão de água, enfim. Aí eu vou colocar valores separadamente, tá? Tanto no jogo de cozinha, meninas, quanto em outra peça, eu especifico o valor separadamente, tá? Por exemplo, o meu kit aqui é um valor X, mas eu coloco em cada tapetinho a etiqueta com o valor individual de venda. Por que que eu faço dessa forma? Porque eu consigo aqui na minha cidade vender tanto o parzinho, quanto a passadeira individual. Então, às vezes, eu vou abordar uma cliente que vê esse jogo aqui, mas ela não quer comprar as três peças. Então, eu vendo a quantidade de peças que ela quer, sem problema algum, tá? Então, eu fazendo com a minha sobra ali, mais algo, com a mesma referência de cores. Quando a minha cliente, ela mostrar interesse por esse jogo de cozinha, por exemplo, eu já vou mostrar para ela a outra peça que eu tenho com o mesmo segmento de cores. E isso me ajuda muito nas vendas, porque a cliente pode estar chegando até a mim somente pelo interesse do jogo de cozinha e sair com o jogo de cozinha, mas a outra peça que eu vou fazer e mostrar para ela que vai super combinar e valorizar a sua cozinha com as mesmas cores, né? Então, fica como dica aí para vocês. Sobrou barbante? Ver o que você consegue fazer aí com a outra peça do mesmo nicho para fazer um combinado bem legal para você ter aí na sua pronta entrega, tá? Então, com certeza, vocês verão outro trabalho aqui com essas sobras e com essas combinações de cores aqui no canal, tá? Então, agora eu vou passar só o bico. O bico vão ser cinco carreiras, tá? No total, na tonalidade vermelha. E aí, eu já volto com vocês com o meu jogo pronto, mostrando aí o resultado final de como ficou e passando o peso em medida certinho para vocês. Minha gente, vocês estão preparados e preparadas para ver o quão lindo ficou essa peça maravilhosa? Então, bora lá. Preparem aí o coraçãozinho de vocês, porque está simplesmente um espetáculo de lindo, gente. Olha só que imagem maravilhosa. Que orgulho de ser artesã. Meu Deus, que orgulho. Não acredito que essa peça maravilhosa saiu aqui das minhas mãozinhas. Nossa, gente, muito lindo, né? Como é gostoso, gente, brincar com as cores. Eu até me emociono do resultado que ficou. Eu confesso para vocês que no início a gente fica apreensiva, não sabe se vai combinar, se vai ficar um resultado legal. Mas olha para isso aqui, gente. Olha para isso aqui. Tem como dizer que está ruim? Não tem. Está lindo demais, demais, demais. Dá até para vocês tirarem um print aí, ó. E brincar com a combinação de cores aí para vocês, tá? Gente, esse jogo de cozinha é o jogo de cozinha da professora Pati Kelly, né? O prático chique. Todos vocês conhecem. Mas eu vou deixar o link aí na descrição da videoaula, tá certo? Mas está maravilhosa, gente. Eu estou aqui sem palavras. Deixa eu passar as medidas que ficou aqui dos tapetinhos, tá? Foram dois tapetinhos menores. Eles ficaram... Deixa eu ver aqui que a minha produção está rabiscando aqui a minha anotação. Os tapetinhos menores ficaram com 65cm de comprimento por 45cm de largura e pesou 280g cada tapetinho. Gente, super mega econômico, tá? Utilizando sobrinhas. Infelizmente, eu não vou conseguir passar para vocês a gramatura de cada cor porque eu não pesei, gente. Eu fiz aqui rapidinho e acabei não pesando para vocês. Mas deixa eu mostrar aqui mais uma vez, ó. Foram quatro carreiras do cru a partir aqui da segunda carreira de pontos fechados, tá? Três carreiras no amarelo. Duas carreiras no laranja. E o bico, ao contar com essa carreira aqui toda de pontos fechados, ficou com um total de cinco carreiras. O bico eu fiz todo no vermelho, gente. E tá... Nossa! Tá perfeito demais. Eu tô aqui encantada, encantada, encantada. Dá vontade de ficar com essa peça pra mim. Mas ela vai pra minha pronta entrega, tá? Agora, olha essa passadeira, gente. Que tudo! A passadeira, ela ficou medindo um metro e vinte de comprimento por quarenta e cinco centímetros de largura. E ficou pesando quinhentos e cinquenta gramas de barbante, tá? Barbante número seis. São sobras de barbante. Vocês viram aí no início do vlog. Quanto que eu tive um total de peso de material pra confeccionar essas três peças? No total, gente, eu gastei um quilo cento e dez gramas, tá? Um quilo cento e dez gramas de barbante na minha tensão de ponto para poder produzir esse jogo de cozinha. E qual vai ser o meu valor de venda aqui na minha cidade, aqui na minha região? Eu vou estar vendendo esse kit de cozinha aqui por cento e vinte reais, tá? Ainda estar com o valor de cento e vinte reais. Mas logo, logo eu vou estar ajustando esse valor aqui pra mim. Gente, um tipo de jogo de cozinha desse, tá? Eu vou colocar aí como... Como que fala? Sugestão, sugestivo, né? Valor sugestivo. As artesãs costumam, pelo que eu acompanho na plataforma, um jogo de cozinha dessa gramatura de peso, com um quilo cento e dez gramas, com essas medidas de tamanho, eu vejo o valor variar de cem a cento e oitenta reais, valor de venda de uma peça dessa, tá? Pra mim, hoje, eu vou estar com o valor de cento e vinte reais. Deixa aqui no comentário pra mim qual é o valor de venda aí na sua região de um kit como esse. Gente, apaixonada, né? Não tenho o que dizer. Vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Teve sobras, tá? Teve sobras ainda dessa produção. Acho que eu mostrei pra vocês. E já iniciei uma outra produção com essa mesma distribuição de cores pra formar aí um kit bem legal, né? Eu posso vender tanto o jogo de cozinha separado, quanto os tapetinhos, quanto a passadeira, ou quanto o kit com outras peças com as mesmas distribuição de cores. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo e... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.